O equilíbrio químico da dissolução do sal nitrato de potássio em água é representado por essa equação aqui, que o ΔH é maior do que zero. Ou seja, se o ΔH é maior do que zero, é endotérmico, tá? Já estou mostrando logo isso daqui, porque vai ser importante para essa questão. Aí, após a imediata dissolução de certa quantidade desse sal em água, o que vai acontecer com a temperatura da água? Vai aumentar ou vai diminuir? Então, se esse camarada absorve calor, a dissolução é endotérmica, ela vai absorver o calor, então o que vai acontecer com a temperatura da água é que ela vai reduzir, tá? Então, eu vou ter uma redução, no caso aqui, diminuição, né? Como a questão está falando. Então, eu vou ter uma diminuição da temperatura da água. Por quê? Porque vai ficar mais gelado. Lembra que endotérmico está absorvendo o calor. Então, se eu estou absorvendo o calor da água, eu estou deixando ela mais geladinha, ou seja, a temperatura reduziu. Eu vou dar um exemplo aqui para você, só para você ter mais ou menos uma noção do que eu estou falando. É, sabe quando você pega álcool e joga na sua mão? Por exemplo, ah, eu joguei álcool lá na minha mão. Um, dois, três, quatro, cinco. É, está certinho. Tem cinco dedos aqui. Cinco dedos estranhos, né? Mas, enfim. Então, quando você pega e joga álcool na mão, o que vai acontecer? O álcool vai evaporar. O processo de evaporação é um processo endotérmico, que absorve o calor. Só que aí, como o álcool está em contato com a sua mão, ela vai absorver o calor da sua mão e você vai sentir aquele geladinho, né? A temperatura vai reduzir ali. Então, você sente essa sensação de gelado. Então, quando você faz a dissolução, como absorve o calor, então você vai absorver o calor da água, então você vai reduzir essa temperatura da água. Então, eu elimino a alternativa A, não pode ser. Não pode ser a letra C e nem a letra D, tá? Aí, se ocorre uma redução da temperatura porque é endotérmico, né? Não faz sentido eu ter a letra E falando que reduziu e é exotérmico. Então, eu elimino a letra E e já chego na alternativa correta, que é a letra B. Só que aí, eu queria só fazer um comentário pensando no contexto de prova. O que a grande maioria da galera sabe é que quando o ΔH é maior do que zero, ou seja, positivo, é endotérmico. Então, nesse cenário, o candidato poderia facilmente eliminar a letra A. E o que eu estou fazendo de comentário, imaginando o cenário que o candidato não sabe se aumentou ou reduziu a temperatura da água, mas ele poderia eliminar a alternativa A e poderia eliminar a alternativa E, tá bom? Então, ele poderia eliminar essas duas alternativas. Então, aí, nesse cenário, né? Identificando que era endotérmico que absorve calor, não faria sentido você ter a alternativa C dizendo que aumenta o calor, ou seja, que vai deixar mais quente a água, né? Não faria sentido isso. Então, poderia eliminar tanto a alternativa C quanto a alternativa D, né? E aí, por último, né? A gente está falando assim, olha, que quando você faz a imediata dissolução, vai ter uma redução na temperatura da água, já que a dissolução em água é endotérmica. E a sua solubilidade... Então, todo sal que tem a dissolução endotérmica, a gente vai ter esse padrão aqui, onde o aumento da temperatura, tá? Então, no eixo X e no eixo Y, onde o X é a temperatura e o Y a solubilidade do sal analisado, então, quando a gente tem esse padrão aqui, que a gente diz que é de dissolução endotérmica, isso indica que com o aumento da temperatura, eu consigo dissolver mais desse sal, tá? Então, aqui, existiria uma necessidade do candidato ele ter essa noção do assunto de coeficiente de solubilidade, que é um toque estudado nas soluções, tá? E aí, por isso que a solubilidade do sal vai aumentar com o aumento da temperatura da água, beleza? Então, é isso, galera. Questão de número 33, a alternativa B seria a correta.